A CIDADE NO BRASIL Faço vela desde os 12, 13 anos. Fiz vela da competição durante muito tempo. Hoje, por causa do trabalho e família, é mais complicado, mas é um desporto fantástico. Hoje em dia, infelizmente, a vela fica um bocado para trás e a minha ideia é, ao fim de algum tempo, começar também a incentivar os meus filhos a virem para cá e acho que isso vai me dar algum espaço de manobra para voltar. Pedro Poças lamenta não ter o tempo que estaria para a vela, mas a quarta geração da família não pode abrandar o ritmo. É em terra que tem de continuar uma viagem que começou em 1935, quando a família Poças entrou para o comércio de vinho do Porto. Desde esse dia que a casa Manuel Poças Júnior é uma das poucas empresas do ramo que nasceu portuguesa e que se mantém na posse da mesma família. Manuel Poças, pai de Pedro, é neto do fundador da empresa, mas mais do que isso é um entusiasta pela história do vinho do Porto. Na alfândega do Porto estão guardados os registros de exportação do setor desde o princípio do século XX. Manuel é um dos autores do dicionário ilustrado vinho do Porto e durante seis anos estudou cada uma destas páginas. Todos os que comercializavam o vinho do Porto tinham de estar aqui registados. E havia estes livros grandes, enormes e pesados. Os primeiros com uma caligrafia lindíssima, este é o primeiro livro, que tomava nota de todas as entradas e as saídas do vinho do Porto. Nos primeiros anos, nos dois primeiros anos, faziam o registro até aos centilitros, que é uma coisa absolutamente incrível. O caminho de Manuel Poças poderia não se ter cruzado com o vinho do Porto, mas uma conversa com o avô acabaria por decidir o seu destino. O meu avô perguntou ao meu avô, Manuel, então, acabaste o teu curso, o que é que tu vais fazer agora? Ah, eu vou seguir a carreira diplomática. E o meu avô, como se estivesse a falar para os seus botões, diz, e criei eu uma firma e não tenho quem a continue. Eu fiquei a pensar naquilo, eu tinha 15 anos, eu fiquei a pensar naquilo e oito dias depois começava a trabalhar na Casa Poças. E assim, os dois Manoéis, avô e neto, começaram a trabalhar juntos na Poças. Naquele tempo, em 1950, só havia uma forma de anunciar a sucessão da empresa. Eu tinha 17, 18 anos e, um belo dia, ele diz-me ao Manuel, logo, às duas horas e meia, estás à porta do Banco Português do Atlântico. E eu fui com ele, nitidamente, porque o meu avô queria que a banca com a qual trabalhava, visse que tinha continuidade. O neto. É o meu neto que está a trabalhar agora lá na casa. Atualmente, seis membros da família partilham a liderança. Dois da terceira geração e quatro da quarta. Sabem o quão difícil foi chegar até aqui. Ao filiar os livros de expedição da Poças, são resgatadas muitas histórias do esquecimento. A Colômbia tinha uma lei. O vinho destinado a missas não pagava impostos. Não pagava direitos de importação. Bom, o avô conseguiu relacionar-se com uma grande firma que conseguia, por intermédio dos bispados e ex-bispados da Colômbia, fazia a importação de milhares, milhares de caixas. Mas há um episódio que não vem nos livros. A maior discordância que os netos tiveram com o avô foi quando quiseram avançar para a produção de vintas. Era coisa que o fundador considerava não ser para portugueses. Eu tive uma luta tremenda com ele para que a casa começasse a produzir e comercializar vintas. E ele já farto de maturar. Sabe, queres fazer vintas? Queres comerciar vintas? Mas tens que o vender. Sim, com certeza. Então, o primeiro vintas que a Casa Poças fez foi em 1960. Foi quase uma aposta nossa, de uma irmã e minha, porque uma avô dizia que os vintas eram só para os ingleses. E pronto, eram só para os ingleses para comercializar. Tudo isto é errado. O português até pode fazer um vintas melhor que um inglês. Mas o mais engraçado é que ele não queria fazer vintas com o rótulo de Poças, mas tinha uma espantosa garrafeira com vintas de 1927, 1945, mas às centenas de garra. Será que há um chamamento, uma mística, no vinho do Porto? Pedro estava do outro lado do mundo quando decidiu entrar para a empresa da família. Deixou para trás uma carreira de analista financeiro em Singapura. Quando cheguei foi um choque grande, um choque cultural. Eu vinha de empresas com muita dinâmica, algumas delas muito grandes, com pessoas muito jovens, muito ambiciosas. E quando cheguei cá, a maioria das pessoas, aliás, ainda hoje é assim, mas a maioria das pessoas tinham 20 anos de casa, 30 anos de casa, outros metros de trabalho. E na altura isso fez-me alguma confusão. Esse período foi um pouco complicado. Eu acho que eu mudei um pouco, elas também mudaram um pouco. E acho que hoje, acho que nos entendemos bem. Já Maria Manuel sempre soube que a sua vida seria feita ao ar livre. Responde pela viticultura das três quintas. É a única mulher entre os seis membros da família que lideram a Poças. E será que este toque feminino num mundo ainda dominado por homens faz a diferença? Não, acho que acima de tudo o que é preciso é ter boas uvas. Sem boas uvas não se faz bom vinho. Esse é um grande fator preponderante para fazer um grande vinho de Porto de qualidade, sem dúvida. A Poças exporta 95% da sua produção de vinho de Porto. Um facto que tem permitido episódios insólitos, como uma certa vez numa feira em Moscovo, em que os russos acotovelaram-se para uma experiência rara. A Maria era daquelas pessoas que tinham alguma idade. Eram pessoas que tinham crescido na altura na União Soviética, onde bebiam um vinho de Porto, que infelizmente faz parte do grupo de vinhos fortificados que são produzidos por esse mundo fora, igual ao qual se chama também vinho de Porto. Portanto, eles bebiam um vinho que se chamavam Porto e que era produzido na Crimeia. E para muitas dessas pessoas, aquela prova ali foi a primeira oportunidade que eles tiveram de provar o verdadeiro vinho de Porto. Manuel Poças morreu sem completar um sonho, ir de carro até à Quinta das Quartas em Fontelas. Hoje os seus descendentes atravessam as quintas da família numa carrinha Bedford, mascote de brincadeiras dos mais novos. A vinha não é só lugar de trabalho, mas de convívio e os familiares. E é desta juventude e renovação que se celebra o Douro e alimenta o vinho do Porto. Por que nós queremos vender vinho do Porto? Nós gostámos muito do vinho do Porto e queremos continuar. Eu quando comecei a trabalhar como avô eram 85 firmas e hoje há 17. Tchau. 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 Tchau.